Música Vim te avisar A ferida que mudou E eu tive de escutar Se você for Pra onde eu te levar É bem que eu tenho Pra te dar Ouvindo a dor Seu jeito de amar Pra brotar como uma flor Tão singular Pois a causa da dor Espera em você seja o que for Devagar Vem me encontrar E verá Que a sua dor Falar de amor Não deu pra evitar A ferida se abriu Eu tive de olhar Me assustou Foi no fundo do mar É escuro E sem calor Sem parar Tente me olhar Sou Da sua própria voz Que você não escutou O... 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 Eu vim te avisar A ferida cresceu E eu vim me desculpar Se você for Pra onde eu te levar Mas nem que eu vim pra te dar Ouvindo a dor O seu jeito de amar Vai dançar como uma flor Tão singular Pois a praia já passou E você seja o que for E você seja o que for E você seja o que for